A importância pode ser medida em várias dimensões. Desde logo, naquilo que é a preservação deste elemento identitário, faz parte da nossa história em termos do Conselho e com a expressão que tem já a nível regional e nacional. Depois, também aquilo que diz respeito à oferta cultural e à promoção da cultura através de uma melhor fruição deste castelo, que até esta requalificação era um castelo praticamente inacessível e com débeis condições de visitação e que agora estão conseguidas, quer naquilo que diz respeito ao castelo propriamente dito, quer no que diz respeito a este espaço de apoio, que permite aqui um mergulho na história muito mais efetivo e complementar a visita ao próprio monumento. Depois, também, é um contributo muito forte no que diz respeito ao nosso posicionamento turístico e, portanto, vem reforçar também a nossa atratividade turística. Eu acho que essa requalificação é importante, mas não tinha a noção que vinha dos fundos da União Europeia, mas acho que são importantes, sim. Sim. Sim, sabia-se. Acho bem, até acho muito bem, que seja para quem cá vive e além, sem ser para cá vive, para quem vem cá. Acho que é uma grande ajuda, porque aqui é uma terra pequena, isto ao fim e ao cabo é como se fosse uma vila, mas é pequena, há poucos fundos, e se não fossem essas ajudas era impossível fazer essas obras. São muito importantes, claro que sim, é uma boa ajuda. Sem isso, não teríamos, se calhar, condições para fazer algumas das obras que estão a ser feitas. Eu penso que o benefício é muito grande, pois as câmaras não têm dinheiro para chegar a tudo, e penso que através dos fundos podem fazer mais benefícios ou trazer mais benefícios para a sua comunidade. Uma importância muito grande, porque tem permitido concretizar objetivos relevantes como este, não só naquilo que diz respeito à infraestruturação e à qualificação, à qualidade de vida, mas também nesta dimensão cultural, naquilo que é a atratividade turística, no reforço das infraestruturas, e portanto na promoção de dinâmicas é um contributo muito forte, que tem permitido alavancar um conjunto de investimentos e de políticas públicas no nosso Conselho. E eu considero que os fundos comunitários têm aqui dado um contributo muito relevante no nosso processo de desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto